O movimento dos caminhoneiros do nosso país está de parabéns, aqui no Distrito Federal também, mas é preciso que haja o envolvimento de você que nos ouve agora, que tem seu carro pequeno, participe também, você é cidadão brasileiro, porque para que a gente consiga mudar o nosso país, é preciso ter união. Amanhã é 7 da manhã, né Jorge? Estaremos na BR-020, numa manifestação pacífica e ordeira, para mostrar que o Brasil precisa de mudança. Vamos apoiar os caminhoneiros, você cidadão, vamos estar todos juntos, é isso, Jorge? É isso mesmo. Conformamos você, cidadão sobradinense, a comparecer amanhã, às 7 horas da manhã, de frente ao posto Colorado, para fazermos a manifestação, para que o Brasil mude, para que seja melhor, para cada mãe de família, para cada pai de família, porque está vergonhoso a situação brasileira. Chega de corruptos, ladrões, que arrombaram ao pé Tomás e nós temos que pagar o preço. Estaremos lá, amanhã, 7 da manhã. Tô um juta, minha gente. Tô um juta, tô um juta. Tô um juta. Estaremos lá, amanhã.